É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, Num sábado Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram, Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes, Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou, O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Queridos amigos e amigas, Os discípulos de Jesus colhem espigas e as comem. Interpretando o fato de debulhar espigas como colheita, e portanto como violação ao repouso sabático, os fariseus recriminam a atitude dos discípulos. Apoiado em passagem da escritura e citando e respeitando o nome de Davi, Jesus enuncia um princípio decisivo. Em caso de necessidade, a manutenção da vida tem precedência sobre o respeito às promissões religiosas. Sem alimentar-se, não há ser humano, que é maior do que qualquer prescrição, pois o sábado foi feito para o homem. Ao dizer, O Filho do Homem é Senhor do Sábado, Jesus nos ensina que as instituições, estruturas, leis e costumes devem estar a serviço do homem. Podem ser abolidos e cair para segundo plano em qualquer circunstância em que uma necessidade urgente o exigir. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos porque nos ensinaste que a lei maior é a vida do ser humano. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do Dia.